Música Eu não quero te amar a noite inteira Você tem por mim a vida reina E não falta esse amor No rosto do sol Brilhando o seu ovo O vento sou eu O vento sou eu No rosto do sol Brilhando o seu ovo O vento sou eu No rosto do sol